Nosso tema de hoje é o samba como uma das expressões mais autênticas da música popular brasileira e sua conexão com a cultura religiosa de origem africana. E também como um instrumento eficaz de conscientização tão importante neste momento atual de enfrentamento aberto do racismo e da discriminação racial. Diz do Nego! Quero leitura escola com samba, saúde, trabalho, educação. O meu canto livre, festa que zomba, amor, segurança, paz e ação. Como o negro soba lá da catobela, no asfalgo ou na favela. Quero creche, quero escola e reparação. Igualdade pra mulher trans, lésbica de gays. Sem etnocentrista fazendo nossas leis, caminhando pelo mundo com a fé. Sou um banda, muçulmano, católico, cristão e cantomblé. O meu pai já dizia, diga não ao racismo, pensamento fraterno pra sair desse abismo. Porque na periferia e no gueto existe amor e a voz negra do morro. Sou o mesmo senhor. Eu sou o samba, sou ribeirinha, do que não faz rabo brasileiro. Quero o samba junto e misturado. Quero, quero a vida e liberdade. Eu quero. Quero, 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 quero. Quero cantar, quero curtir, construir, quero criar, participar e discutir pra me desabafar. Sou errado, sou perfeito, imperfeito, sou humano. Sou um cidadão direito, meu direito é soberano. Quero um futuro melhor, pra ter um mundo melhor. Um ser humano mais livre, vivendo e falando de amor. Quero, 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 quero. Nosso convidado de hoje tem o samba no seu próprio DNA, pois é filho do grande compositor e intérprete Martinho da Vila. Iniciou sua carreira em 1994, ainda como Tunico Ferreira, e juntamente com a sua irmã Annalimar, Ana Costa e Agrião, fez parte do grupo Cur Samba. Como percussionista e intérprete, já atuou ao lado de grandes nomes de nossa cena musical, como Crioulo, Mariene de Castro, Monarco, Renato Teixeira, Xande de Pilares, Sandra de Sá, Tony Garrido, Fernanda Abreu, Emílio Santiago, Leila Pinheiro e sua irmã Martinalha. No exterior já se apresentou em Portugal, Cabo Verde, Angola, França, Inglaterra, Suíça, Alemanha e Dinamarca. E é responsável pelos arranjos de percussão para o filme The Game, de Spike Lee. Vamos conversar com Tunico da Vila. Tunico, filho de Martinho da Vila, irmão de Martinalha e Annalimar, você tem o Samba nas suas próprias veias, não é? Bebeiros, eu tenho, sim. E sou muito agradecido aos meus orixás por permitirem que eu nascesse numa casa e numa família, num berço, que respira até hoje a cultura do samba, a cultura do movimento negro, a cultura da religiosidade, né? E eu sou fruto de toda essa eclesiência, eu sou fruto dessa bandeira. E eu sou realmente muito grato por isso, por eu ter nascido onde eu nasci. E como é que foi a sua experiência inicial com o Paulinho da Abba e Agrião? Rapaz, o Paulinho da Abba e o Agrião, o Agrião é um pouco depois, mas o da Abba, ele é meio que desde que eu nasci. E o da Abba sempre foi muito amigo do meu pai, sempre foi músico do meu pai. Então o Paulinho foi um grande mestre que eu tive, assim, na hora que eu fui tocar profissionalmente percussão. Foi ele quem me ensinou a tocar pandeiro, foi ele quem começou a me dar dicas de percussão, de pausa, nos shows, como se comporta, como não se comporta. E depois ele, e aí sim, junto com o Agrião, eles começaram a me incentivar pra compor, pra começar a compor. Então essa coisa que eu tenho, esse carinho que eu tenho muito grande com o Paulinho da Abba, não só com o Paulinho da Abba, mas eu tive vários músicos que tocavam quando eu era bebê, no berço. Mané do Conceição, mais conhecido como Mão de Vaca, que tocava aquele violão que ninguém toca até hoje, chega perto do que o Mão de Vaca tocava. Mané do Cavaco, o próprio Paulinho da Abba, o Carlinhos Pandeiro de Ouro, Geraldo Bongô, essa turma toda, Buda, Joel, essa turma toda era bem de garoto, mas o Paulinho da Abba foi, ele, Ovidio Brito, e o Agrião, na parte de compor, mas na parte de percussão, tanto o Paulinho da Abba quanto o Ovidio Brito, eles foram essenciais na minha carreira profissional. Entendeu? E é isso. E você começou a compor naquela época, então você pode dar uma palhinha de uma das suas composições iniciais? Ah, rapaz, posso. É até com o da Abba. É da Abba e o Agrião. É uma música, é um samba chamado... Um aé pro meu amor. Foi o primeiro samba que eu fiz, e ele já foi gravado. A história desse samba é até engraçada. Tinha um bar lá em Vila Isabel, tem até hoje ainda, esse bar não fechou não. Chamado Varandão, que fica ali na esquina da Teodora da Silva com a Nendes Tavares. Era uma percussão, e até hoje você bem sabe, né? Você sabe como é que é. E aí teve um dia que eu estava arranhando um violão, e aí eu estava tomando uma cerveja brava com o Agrião e o Paulinho da Abba. Aí o Paulinho da Abba falou, toca um negócio aí, qual que é aí? Aí eu falei, o quê? Ele falou, toca aí. Aí eu comecei a tocar um violão, aí ele começou, falou, ah, é amor. Aí eu agrião, ah, é amor. Ah, é amor, eu estou ali tocando. Aí eles começaram a fazer. E aí começaram a fazer a música, eles começaram a fazer, e eu não era um compositor convicto ainda. Isso é a parte que ficou mais legal. Aí eles foram fazendo, foram fazendo, e eu tocando o violão ali, harmonizando para eles ali, né? E eles foram fazendo, aí chegou na parte final da música, que fala, pra você vai todo o meu amar, e nos versos, esse cantar. E aí, agora, o que a gente coloca? Eu falei, agora é bom, olha, um ai ai pro meu amor. Ai ai ai, ai amor. Aí, a pede que eu coloquei foi o título do samba. E papai gravou. Por quê? A gente estava tão ali concentrado na música, e o dono do Varandão colocou uma anchova, e a gente, naquela cara de pau que todo compositor, e todo serviço até, ó, não pedi nada, não vou pagar anchova de uma não. E ele, como o dono do bar, com aquela cara de pau de todo dono do bar, não, pode pagar daqui a três meses, mas que vocês vão pagar o dia não. Então deixa aí. E aí a gente estava ali comendo anchova, fazendo samba, e tocando, e aí começamos, quando a gente começou a tocar o samba, pra gente ali, o Varandão estava assistindo, nós tocamos o samba, tudo aí, eu fui pra casa feliz da vida, que tinha feito o samba, eles também, e eu morava com o papai nessa época, a gente morava na Barão de Cotegipe, que era uma rua, atrás ali do Varandão. E aí, quando eu acordei, o pai veio comigo, assim, oi pai, ele, você estava fazendo alguma música ontem, com o Paulinho da A, e o Adrião? Aí eu falei, caramba, o pessoal daqui é fofoqueiro mesmo, hein? Se eu estivesse fazendo alguma besteira, você estava sabendo. Mas aí, eles estavam fazendo samba, e eu fui junto, ali, ah, legal, eu gostei, chama eles aqui, eu gostei do samba. Aí eu falei, mas você não ouviu, ele falou, vocês pensam que eu não ouvi, todo mundo me viu, menos vocês. Eu fiquei atrás de vocês, na rua, só olhando. E ele foi pra casa, e ele foi pra casa, e deixou a gente lá, enchendo a carapuça. Aí o samba é, é, se olhar já me prediz, mulher, a pureza que o amor conduz, sinto luz que deslumbramos ela, No meu céu não vou sonhar reluz, Viajando com as estrelas, Encontrei com a natureza, Paraíso do amor, Ai, 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 amor, Me perdi no infinito olhar, Panorama sem nenhum pudor, No delírio do instinto, Te desejo mais no momento, E prevenjo um grande amor, Meu amor, Pra você vai todo mil cantar, E nos versos te amar, Um ai, ai, pro meu amor, Ai, 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 amor, Ai, amor, Ai, amor, Ai, 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 amor, Ai, amor, E o pai gravou no disco dele, Chamado Tá Delícia, Tá Gostoso, Isso foi, e mais ou menos, Em 95, eu acho, Foi em 95, E tinha essa felicidade, Já começou sendo consagrado Pela gravação do seu pai, Pois é, pois é, O arranjo foi do Cláudio Jorge, E aí, e esse samba, Ele é um samba que me marca muito, Ele é o começo da minha trajetória, Como compositor, O que o grupo quer samba? O coração em francês, Onde é que veio essa ideia? O musical quer samba foi uma ideia do pai, Na época, Ele queria fazer um, Estava muito na moda, Os grupos de pagode, Tinha muito grupo, Exalta Samba, Nigra Institute Junior, Tinha vários grupos maravilhosos, até. Na época, o pai queria fazer um banco e colocou eu, Ana Limar, Agrião, Cristina Dini e o Marpinha. E a Ana Costa. A Ana Costa começou com a gente lá atrás. E aí, qual vai ser o nome? Aí ele falou, não, o nome já tem. Vai ser musical, quer que sambar. E a gente, nós gostamos e aí começamos a nos juntar assim, meio que de onda, meio que não quer nada. Teve um dia que o pai falou assim, vamos no estúdio, vamos gravar um ensaio desse e aí vamos só gravar um ensaio pra ver como é que fica, pô, vambora. E nós fomos amarradões pro estúdio pra gravar um ensaio. Era nada, era mentira dele, já era pra gravar um disco. E aí começamos a gravar um disco e depois teve participação do João de Aquino, teve participação do de Seu Leite e foi esse grupo era gostoso tocar com eles e a minha apresentória de cantor começou ali no quer-sambar, de cantor profissional. Começou no quer-sambar porque eu não queria cantar, né? Minha onda não era cantar, eu não queria cantar de jeito nenhum. Mas o pai falou, não, você vai ter que cantar sim, todo mundo, não, você vai ter que cantar. E eu cantei uma música de um compositor chamado Mombasa. O nome da música é Princesa. E aí eu cantei, foi nessa música, mas eu não era profissional na época. O meu negócio era tocar percussão, né? Eu tava apaixonado pela percussão, tava criando coisas, fazendo coisas, aprendendo muitas coisas, fazendo muitas pesquisas sobre percussão, muitas ideias percussivas. mas o cantor nasceu ali. O profissional nasceu no musical quer-sambar, que é um grupo que eu tenho muita honra de ter participado junto com essa pacota boa do samba, que foi um grupo maravilhoso, assim, numa época muito gostosa, muito maravilhosa do samba. É interessante você falar da figura de Mombasa, que é o nosso amigo pessoal, meu de filó, com quem nós estivemos juntos, inclusive na África do Sul. Então, é muita afinidade. É, Mombasa. Mombasa é um dos grandes compositores que existem do movimento negro. É o Mombasa. Eu gosto muito das composições do Mombasa. Já gravei uma música dele. Eu fiz um samba com ele chamado Pra Catar Papel. Nós fizemos uma dobradinha, uma coisa contra as drogas. Na época eu gravei no meu disco chamado Na Cadência do Partido Alto. E a música do Mombasa foi a primeira que eu cantei. Foi uma música chamada Princesa. Eu não lembro dela direito, mas... É... O tempo e o vento dizem Princesa A lua e o mar só sabem Princesa Na terra toda Princesa No firmamento Princesa Princesa Nas ondas do mar sei que és Princesa Ó, Cinderela Ó, Cinderela Linda Visão Que coisa boa é seu coração Meu amor lindo eu te quero dar Pra ser feliz na ilusão e qualquer dor qualquer sacrifício sou bem capaz pra não te perder qualquer loucura pra te ganhar Princesa Princesa e depois eu fiz um fundo com ele chamado Pra Catar Papel que é um samba é... é... Sair da trilha pra não ir pro Beleléu tô fundando uma ONG pra catar papel sair da trilha pra não ir pro Beleléu tô fundando uma ONG pra catar papel o meu papel é cuidar da minha amada dar um tanto na rapaziada e contemplar o céu cuidar das bocas feito um bom dentista fazer boa música é o papel de um grande compositor e toda artista tem o seu valor fazer bom perfume é papel de uma cor cuidar dos craques de escola recuperar o papel na escola por samba na veia porque o samba é papel de valor tem papel de 30 tem papel de 2 mil reais no teatro dessa vida recusei certos papéis tem papel do Estado tem papel do cidadão tô fazendo o meu papel sou bacharel e só em bom sair da trilha esse é o plano que eu fiz com o Mombardo você tem um envolvimento me parece pelo que eu li a respeito de você um envolvimento extremamente um envolvimento extremamente forte extremamente próximo com as religiões de matriz africana com a a luta pela contra a intolerância religiosa como é que você começou como é que você se envolveu nessa história desde 1987 de quando eu fui confirmado meu nome é Antônio João e Pedro Caminé Ferreira nas artes sou conhecido como Tunico da Vila e no Candomblé minha digina é Cafum lembaro-me sou Tata Caiango de Donilson de Mamento Matamba no Iê Axé-Oéá Tombenci Bisneto Cé-Razão na Nação da Angola da Raiz do Tombenci e fui confirmado no dia 1º de agosto de 1987 sou filho de Tata Beloé sou neto de Tata Caturá Zumbi bisneto de Mami do Kizungirá neto de Mami do Kizungirá de Zambiapongo então a minha luta vem desde essa época desde 1987 eu costumo dizer que o samba foi o meu ginásio foi o meu colegial foi o meu ginásio e o Candomblé a minha faculdade se eu sou o artista que eu sou hoje é graças ao Candomblé então não tem como não teria como eu não lutar contra racismo contra intolerância religiosa feminicídio contra todos esses males que tem por aí esse tema da intolerância religiosa é muito interessante nós vamos voltar a ele mas nesse momento vamos fazer um pequeno intervalo daqui a pouco a gente retorna a gente retorna a gente retorna a gente retorna